Viver Bem, oferecimento Pronto Clínica de Olhos, oftalmologia como você nunca viu e show de prêmios Nordestão, a maior alegria com muita economia pra você. Bom dia! Mais um sábado chegou e o Viver Bem já está no ar pra encher a sua vida de muita saúde e bem-estar. Você gosta de praticar exercícios? Hoje é o dia mundial da atividade física e estamos realizando uma manhã maravilhosa lá no Parque das Dunas. É o primeiro Conexão Viver Bem de 2013. Até meio-dia você pode participar de aulas de yoga, maitai, jump, step e dança. Assim que o programa terminar, você troca de roupa e corre pro Parque das Dunas. Eu e toda a equipe do Viver Bem estamos lá esperando por você. E o programa hoje está cheio de coisa boa. Eu tenho certeza que você vai gostar. No programa de hoje vamos destacar os riscos que o uso em excesso dos descondicionantes nasais proporcionam para a saúde. A alergologista Roberto Pacheco participa de eventos na Farma Fórmula na Semana Mundial de Alergia. Quem tem intolerância ao glúten precisa conhecer a nova linha que chegou na Loja da Cor em Natal. Piscinas Terapêuticas. Conferimos as vantagens que essas aulas proporcionam. E confira também dicas bem especiais pra você potencializar os efeitos da flexão. E vamos começar o programa falando sobre o uso dos descongestionantes nasais. Geralmente, quando o inverno se aproxime e as temperaturas começam a mudar, o uso desse produto aumenta bastante. Mas saiba que é preciso ter muito cuidado pra não comprometer a sua saúde. Eles garantem alívio imediato, seja para se livrar de uma alergia, sinusite ou de um resfriado. Os descongestionantes nasais estão sempre na bolsa de quem sofre com esse tipo de problema respiratório. Um hábito que pode virar vício. O paciente fica aquele período do medicamento bem, mas depois o efeito rebote faz com que esses vasos se dilatem novamente e ainda em uma situação maior do que estava inicialmente. Isso faz com que o nariz fique mais obstruído do que estava antes de usar o medicamento. Isso força o quê? A ele utilizar novamente o medicamento pra que ele venha ter aquela sensação boa de respiração. Se ele usou já numa situação ruim, pior é que ele vê mais a necessidade. E aí ele acaba tendo que usar isso mais constantemente. Rodrigo, o que eu diga? Depois de tentar dois tratamentos para alergia e fazer uma cirurgia de desvio de septo, mas sem resultados, ele apelou para o remédio que não sai mais do bolso. Uso diariamente, umas cinco vezes por dia e resolve, mas com o tempo você vicia. Você anda com ele no bolso? Ando, é a minha carteira. Eu ando com ele para todos os lugares, acordo com ele e durmo com ele. Os descongestionantes nasais não devem ser usados por mais de três dias seguidos. O excesso do medicamento também pode causar pressão alta e taquicardia. A função do medicamento inicial é o quê? O fechamento dos vasos para que ocorra a diminuição dos inchaços do nariz e da mucosa. E quando passa o efeito, faz o efeito rebote que é a vasodilatação. Isso vai respondendo ao organismo dele, principalmente na questão cardiovascular. Por enquanto, o Rodrigo continua dependendo do descongestionante, mas ele fez o certo. Antes de começar a usar o remédio, procurou orientação médica. Tem que fazer uma consulta no otorrino, taringologista, para saber se isso é uma causa realmente estrutural do nariz, anatômica, se isso é uma causa inflamatória, como o caso de alergias, e realmente iniciar esse procedimento. Mas é claro que quanto mais dá para o medicamento, mais é difícil tirar ele dele. Você tem alguma dúvida ou sugestão de tema para o Viver Bem? Então entre em contato com a nossa produção através do portal guiaviverbem.com.br ou dos nossos perfis nas redes sociais www.facebook.com.br ou www.twitter.com.br De 8 a 13 de abril acontece a Semana Mundial da Alergia. E profissionais de todo o país estão empenhados em propagar informações sobre a doença para a população. No próximo sábado, o alergologista Roberto Pacheco vai passar a tarde na loja da Farmaformula no Midoemol para esclarecer dúvidas sobre esse assunto. Essa semana, nós já conversamos com o alergologista para abordar os pontos mais importantes quando se fala em prevenção e tratamento da alergia. As alergias respiratórias são as mais frequentes. Dr. Roberto Pacheco orienta que a prevenção deve começar cedo, ainda durante o pré-natal. O tratamento do alérgico deve ser feito antes da gestação, preparando-se o quarto, o ambiente residencial do recém-nascido. É um ambiente que não pode ter grandes proliferações do ácaro, que é o grande vilão da alergia. Então, uma residência com uma boa claridade, evitando tapetes, carpetes, cortinas, incentivando o aleitamento materno, porque o leite materno é a primeira vacina para alergia. Ele doa anticorpos bloqueadores para bloquear o processo alérgico. E também evitando os produtos químicos no ambiente domiciliar, como aromatizantes, produtos de limpeza, inseticida, produtos de cheiro ativo. E a fumaça de cigarro também deve ser evitada. Orientando também aquela automedicação, que é um problema sério no agravamento dos processos alérgicos. Além dos cuidados com o ambiente e a proliferação dos ácaros, o Dr. Roberto destaca também o uso das vacinas no tratamento. Vacinas de alergia seriam uma hipossensibilização. Elas atuam nas alergias respiratórias e alergia à picada de inseto. Elas não vão ter efeitos para alergia alimentar. Fica bem claro. E fica bem claro que essas vacinas é um tratamento que deverá ser feito pelo especialista. É um tratamento que decorre de, em média, dois a três anos. Se as duas primeiras etapas do tratamento não derem bons resultados, como os cuidados gerais e o tratamento medicamentoso. As dúvidas sobre o assunto são bem variadas. E quando se fala em alergia alimentar, o principal questionamento é em relação à diferença entre alergia, intolerância e intoxicação. A intolerância seria a diminuição do efeito de um enzima. Por exemplo, a lactase, que vai digerir a lactose. Enquanto o processo alérgico, não. O processo alérgico não depende disso. Depende da imunoglobulina, do anticorpo IgE, que vai atingir, que vai ter como alvo aquele antígeno, que pode ser um alimento, pode ser um aditivo químico, por aí vai. Já a intoxicação seria a contaminação de um alimento por uma toxina bacteriana. Esse alimento sendo ingerido em boas condições de higiene não dará o processo, ao contrário da alergia e da intolerância, que vai sempre aparecer se o paciente tiver aquele problema e não fizer um tratamento corretamente. Os casos de alergia e intolerância alimentar variam de intensidade e frequência quando falamos em crianças ou adultos. A alergia alimentar tem um detalhe. Quando a criança desenvolve, pode desenvolver uma tolerância. Já o adulto é mais difícil. Então, por exemplo, muitas vezes a criança tem uma intolerância ao leite um determinado período. Com a idade, aquilo, a enzima já começa a funcionar melhor e, certamente, ele não terá com o passar dos anos. Enquanto que no adulto é mais difícil, como é o caso das hipersensibilidades aos mariscos, aos crustáceos. Muitas vezes o paciente tem uma reação discreta e passa a ter uma reação, vamos dizer, uma reação mais abrangente. E essa reação, às vezes, passa a ser complicada, podendo dar até uma anaflaxia, que é uma reação bem mais grave em termos de alergia. Outro ponto importante para amenizar os sintomas é levar em consideração o fator emocional e os hábitos de cada paciente. O fator emocional, ele não atua diretamente. Ele é um agravante dos processos alérgicos. Por exemplo, se o paciente tem uma alergia respiratória e ele tem uma ansiedade, aquilo piora. Se ele tem uma alergia, uma urticária, uma alergia, aquele fator emocional vai agravar. Por isto que a prática de esporte vai ser tão importante para melhorar a capacidade respiratória, como também para diminuir o estresse e, consequentemente, melhora a alergia. Não tenha dúvida. Lembre-se que o Dr. Roberto Pacheco estará no próximo sábado, no período da tarde, na loja da Farma Fórmula do Midway Mall, que fica localizada no piso 1, vizinho às lojas americanas. E no próximo bloco, vamos falar sobre intolerância e alergia ao glúten. Aguarde só um minuto. O Viver Bem volta já. Algumas mulheres resistem à ideia de amamentar por medo dos seios ficarem caídos e flácidos. Se você está nessa lista, mas tem um estilo de vida saudável, fique tranquila. Pesquisadores da Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, comprovaram que mulheres que seguem uma alimentação adequada e controlam o peso antes e depois de amamentar, reduzem bastante o risco. Fique atento agora a algumas outras medidas para deixar os seios bonitos, mesmo depois da amamentação. Use sutiã adequado à estrutura corporal no dia a dia e um top com suporte extra para fazer exercícios, especialmente os aeróbios com impacto. Hidrate os seios e o colo com cremes à base de ureia ou óleos com poder fortalecedor, que dão à pele mais elasticidade. Proteja a área com filtro solar antes da exposição ao sol e não fume. A nicotina contrai os vasos sanguíneos que irritam a pele. Com isso, ela perde o viço e envelhece mais rápido. Ver bem ajuda a enxergar o melhor da vida. Pronto Clínica de Olhos. Oftomologia como você nunca viu. A Farma Fórmula agora está em toda Natal, manipulando medicamentos com qualidade em oito lojas. Centro da cidade, na Rua Vigário Bartolomeu. Cidade Satélite, Avenida Chavantes. Shopping 10, no Alecrim. Shopping Mall, na Prudente de Moraes. CC Abessu, em Ponta Negra. Nordestão, Lagoa Nova, Zona Norte. Na Avenida João Medeiros Filho. E Hermes da Fonseca, Petrópolis. Telefórmula 3232-0850. Se você ainda não aderiu ao arroz integral, faça isso na próxima refeição. Ele não deixará você engordar. Segundo o estudo da Universidade de Tufts, nos Estados Unidos. Os pesquisadores avaliaram a dieta de 2.800 participantes e concluíram que quem consome esse alimento frequentemente tem 27% menos probabilidade de ganhar medidas extras. Assim como 34% menos risco de hipertensão em comparação àqueles que preferem um arroz branco. Por isso, a sugestão de aderir ao arroz integral ainda hoje. De volta com o Viver Bem, se você gosta de se exercitar, hoje está acontecendo até o meio-dia o primeiro Conexão Viver Bem desse ano. Assim que o programa terminar, troque de roupa e corra para o Parque das Dunas. Até o meio-dia serão realizadas aulas de yoga, maitai, dança, jump e step. Além disso, você também pode desfrutar de serviços como massagens relaxantes, acupuntura e hidratação facial. Eu estou te esperando lá no Parque das Dunas. Você conhece alguém que tem alergia ou intolerância ao glúten? O problema é cada vez mais frequente e não é nada fácil levar uma vida sem consumir o glúten. A boa notícia é que a cada dia surgem novos produtos no mercado para atender essa demanda. E a loja da Cori Natal acaba de receber uma nova linha para quem não pode consumir o glúten e mesmo assim não quer abrir mão de uma alimentação saborosa. A dona de casa, Jainara Figueiredo, foi obrigada a retirar o glúten da sua dieta há um ano. Descobriu que é celíaca, nome dado a quem tem alergia ao glúten. Eu tinha crises de espirro, frequentemente, fadiga, dores no estômago, no intestino, prisão de ventre, anemia e outros incômodos por consequência disso. E procurei uma gastro. E ela fez a endoscopia e não deu nada. Aí ela pediu outros exames de intolerância a glúten e lactose e foi confirmado. O glúten está presente em muitos alimentos industrializados. Pães, biscoitos, macarrão e por aí vai. É uma proteína presente no trigo, na aveia, no centeio, na cervada e no malte. Retirá-lo da dieta não é uma tarefa fácil. Mas só depois disso, Jainara voltou a ter uma vida normal. Não tenho mais crises de espirro, dores no estômago, anemia, nada disso eu tenho. Ao contrário do que muita gente pensa, o glúten não deve ser cortado da dieta apenas de pacientes celíacos. Tem gente que nem sabe, mas apresenta uma sensibilidade ao glúten e sofre com sintomas como inchaço abdominal, diarreia, constipação, entre outros. Se você se identifica com alguns desses sintomas, experimente retirar o glúten da sua alimentação. A nutricionista Brenda Sá atende muitos pacientes com essa sensibilidade ao glúten. Segundo ela, esse problema é 10 vezes mais comum que a doença celíaca. Para aumentar a produção na indústria, para dar mais elasticidade à massa, para garantir mais maciez no pão. Então os cientistas vêm cruzando espécies de trigo, por exemplo, para aumentar essa produtividade e criando mais redes de glúten. Só que a partir desse momento o alimento passa a não vir mais na sua forma como estava na natureza. Ele passa a ter toda a sua estrutura modificada, fazendo com que a gente não mais consiga digeri-lo adequadamente, como se ele estivesse na natureza. Então existem várias reações no organismo, o corpo começa a produzir anticorpos, porque não consegue digerir essa proteína adequadamente. E vem todas essas reações de sensibilidade. No organismo, os efeitos não são nada agradáveis. Como é uma proteína de difícil digestão, ele chega no intestino e aí começa a produção, por exemplo, de anticorpos. Combatendo aquelas substâncias que ele não consegue transformar em nutriente, aminoácido, para poder o corpo absorver. Então geralmente vem dificuldades intestinais. A gente vê muito em pacientes que tem muitos gases, intestino preso, às vezes com diarreias também frequentes. Muita desbiose intestinal, crescimento de fungos no organismo, crescimento de bactérias patogênicas, aquelas pessoas que têm também corrimentos frequentes, que frequentemente também tem que tomar antibióticos, adoece com facilidade, um ganho de peso inexplicável. A própria diabetes, porque o próprio trigo também tem um índice glicêmico alto. Aqui no Nordeste, boas opções para substituir o glúten são a tapioca, o cuscuz, a macaxeira e a batata. Existem no mercado várias opções de produtos sem glúten. Basta ficar atento à embalagem. A nutricionista recomenda o rodízio, até mesmo para quem não tem sensibilidade à proteína. Geralmente o brasileiro, o nordestino principalmente, porque aqui a gente tem inham, batata doce, mas ninguém consome. Geralmente o café da manhã é pão, no lanche da tarde é creme crack, no lanche da manhã, no almoço vem macarrão, de noite de novo uma pizza, uma massa pronta. Então o organismo está saturado dessa proteína de difícil digestão. Então é preciso um rodízio. Sugiro uma diminuição do consumo? Sugiro, né? Mas não precisa excluí-lo totalmente. Só que realmente tem indicação, através de um profissional nutricionista, pessoa capacitada, que vai dizer, você tem que diminuir o consumo, se ele tem um objetivo, se ele está apresentando alguma sintomatologia ali, que você vê que é necessário retirar. A novidade é que na loja da Coring é a linha BH sem glúten. Produtos saborosos e com muitas opções para quem decidiu cortar essa proteína da sua dieta. A variedade de pães é enorme. Isso sem falar nos outros produtos, como pizza, empadas, coxinhas e bolos, dificilmente encontrados nas versões sem glúten. Por que não substituir, né? De vez em quando compra um pão integral, mas tenta rodízioar com esses alimentos também, que são isentos de glúten, né? Para não expor, por exemplo, crianças, desde muito cedo expostas, muitos salgadinhos, né? Muitos pães. Por que não entrar num rodízio? Já para ela ir dessensibilizando esse organismo, né? Colocando outros nutrientes e entrando na variedade, na alimentação. Eu acho excelente essa nova linha de mercado, assim, atendendo mesmo as exigências que o consumidor precisa. Gostou da dica? A Loja da Cor em Natal fica na rua Joaquim Fagundi, 764 Tirol, próximo à Praça Augusto Leite. O telefone para consultas e diz que entrega é o 3344 3040. Loja da Cor em Mais Saúde em Sua Vida. Os exercícios de flexão são ótimos para trabalhar os músculos dos braços e do peitoral. No próximo bloco, tem dicas para ajudar você a potencializar ainda mais esse exercício. O Viver Bem volta já já! Sabia que correr na areia fofa queima até 60% mais calorias do que a mesma distância no asfalto? Pois o esforço para vencer a resistência do terreno exige mais do corpo. Mas o piso não é para iniciantes. Ou seja, irregular e instável, coloca músculos e articulações em perigo e aumenta o risco de lesão se você não estiver condicionado. A Farma Fórmula agora está em toda Natal, manipulando medicamentos com qualidade em oito lojas. Centro da cidade, na rua Vigário Bartolomeu. Cidade Satélite, Avenida Chavantes. Shopping 10, no Alecrim. Shopping Mall, na Prudente de Moraes. CC Abessu, em Ponta Negra. Nordestão, Lagoa Nova, Zona Norte. Na Avenida João Medeiros Filho. E Hermes da Fonseca, Petrópolis. Telefórmula 3232-0850. Ver bem, ajuda a enxergar o melhor da vida. Pronto Clínica de Olhos. Oftalmologia como você nunca viu. E o Viver Bem já está de volta. As piscinas estão sendo cada vez mais utilizadas no tratamento de patologias físicas e emocionais. As aulas na água trabalham o corpo, contribuem para a socialização e relaxam bastante. Aos 72 anos e depois de algumas cirurgias cardíacas, dona Nova não falta a uma aula da piscina terapêutica. Ah, eu faço tudo. Toda a piscina eu pinto e bordo. E quando a gente estiver com a dorzinha, quando eu venho às vezes com um pouco de cansaço para aqui, quando eu vou, já vou boa. Com problemas no joelho, essa também foi a opção de dona Maria do Socorro para manter a saúde em dia. Comecei com ela, dando as aulas e fazendo fisioterapia ali na hidromassagem. Problema no joelho? Problema no joelho, sim. Mas agora eu faço normal com todas as meninas aí. E a turma é boa? É ótima, é. Você estava falando que é uma terapia, além do exercício físico, também é uma terapia? É uma terapia, porque a gente vem, mas vem para aqui, passa até nove horas, a gente brinca, se diverte. A reabilitação em piscina terapêutica é indicada para quase todas as áreas da fisioterapia e não há restrição de idade. Ela trabalha com casos simples de pessoas que têm medo de entrar na piscina, pessoas que estão em estado de estresse, até doenças mais graves, como as neurológicas, neuromusculares, casos mais crônicos. Ela é indicada para uma gama grande de pacientes, desde o bebê de quatro meses, pensando em estimulação precoce, até o idoso com algum problema de joelho, coluna, alguma alteração postural. A piscina é toda adaptada, a temperatura é confortável e a cobertura parcial evita a incidência direta do sol. Tudo para proporcionar a sensação de segurança e relaxamento no contato com a água. Na água nós temos um princípio muito importante que é o empuxo, e ele diminui os efeitos da gravidade. Também temos a questão da viscosidade da água, que lentifica os movimentos, e a temperatura da água, que a piscina terapêutica tem que ser aquecida, com uma temperatura confortável para as pessoas, e ela acaba causando um relaxamento muscular. Então isso faz com que as pessoas consigam melhorar os seus quadros de dor, se sentirem mais relaxadas. A terapia na piscina é recomendada tanto para crianças como para idosos, principalmente nos casos de fraqueza muscular, dores incapacitantes, lesões articulares e musculares, para quem tem dificuldade em se movimentar e problemas de equilíbrio. Cada sessão dura em média de 35 a 50 minutos. Tudo vai depender da queixa do paciente, se ele está com alguma dor física, muscular, algum problema neurológico, ou sequer apenas se exercitar se divertindo, como esse grupo de senhoras. Depois de uma avaliação específica, onde nós conversamos com o paciente, nós tentamos entrar num acordo para que se possa fazer o melhor atendimento possível. Quer ver essa ou qualquer outra reportagem que foi exibida aqui no Viver Bem? Se inscreva no nosso canal no YouTube. O endereço é o www.youtube.com.br tvviverbem. Os exercícios de flexão são ótimos para trabalhar os músculos dos braços e do peitoral. Confira agora dicas para ajudar você a potencializar ainda mais esses exercícios. Um exercício indispensável aos treinamentos militares, que invadiu há muito tempo as academias. A flexão de braço nunca saiu de moda. Isso porque seus benefícios podem ser alcançados por todos os tipos de público. Tem um público, praticamente muitas pessoas, todos os públicos gerais, né? Pessoas praticando de atividade física, pessoas que fazem academia. Porque é um exercício que você pode fazer em casa, pode fazer num parque, você pode fazer quando você estiver correndo, parar numa praça e fazer, né? Principalmente pessoas que estão prestando concurso. Porque existem as provas práticas, onde também tem a exigência da flexão de braço, o apoio de braço. Durante a realização das flexões, são trabalhadas diversas regiões do corpo. Vai depender do tipo de flexão, né? Tem a flexão fechada, que a gente vai isolar bastante o tríceps, né? Trabalha um pouco de peitoral também. Tem a flexão aberta, onde a gente vai ter o trabalho das costas também. O tríceps vai estar estabilizando e um pouco de peitoral também. O educador físico, Carlão, ressalta alguns cuidados que precisam ser tomados durante a flexão, para evitar transtornos. Primeiramente, é fazer de acordo com a sua capacidade física. O número de repetições, já que você trabalha em cima do seu peso corporal, o número de repetições de acordo com a sua capacidade física, né? E o tomando cuidado para você não hiperestender os braços, né? Descer lentamente, subir lentamente, trabalhando bem a respiração. Você vai conhecer agora os benefícios de dois tipos de flexão. Flexão, apoio fechado. As mãos, elas ficam alinhadas de acordo com a separação dos ombros, né? E faz a execução lentamente. O cotovelo vai descer para trás, certo? Ela quase encosta o peitoral no chão e faz o retorno. Se assim, está aí a prestenção dos braços, justamente para proteger essa região. Flexão, apoio aberto. Bom, o apoio aberto, né? Os braços são um pouco mais separados, fazendo a angulação do cotovelo em relação ao antebraço, certo? 90 graus e fazendo também a descida lentamente, certo? Fazendo a execução moderada, tá? Descendo o peito quase encostando no chão e voltando sem hiperestender muito os braços. E para aumentar o desempenho durante as flexões, este educador físico dá a dica. As pessoas iniciantes podem fazer os dois exercícios com joelhos no chão, para tirar um pouco dessa sensação do peso corporal. E com a evolução, elas podem fazer esse trabalho suspenso. E quem quiser aproveitar essa manhã de sábado para se exercitar, é só dar uma passadinha lá no Parque das Dunas. Até o meio-dia, estamos realizando o primeiro Conexão Viver Bem desse ano. Tem aula de yoga, maitai, dança, jump e step. Além de serviços como acupuntura, massagem relaxante e hidratação facial. O Viver Bem de hoje já está terminando, então troca de roupa agora e vai lá para o Parque das Dunas comemorar o Dia Mundial da Atividade Física com a gente. No próximo sábado, iremos apresentar um programa especial gravado lá no Conexão Viver Bem com tudo o que aconteceu por lá. Um ótimo final de semana para você. E na segunda, eu te encontro às 10h40, lá no Tudo de Bom. E no próximo sábado, às 9h da manhã, tem mais Viver Bem para você. Um beijo e até sábado. Viver Bem, oferecimento Pronto Clínica de Olhos. Ophthalmologia como você nunca viu. E show de prêmios Nordestão. A maior alegria com muita economia para você.